E aí galera do meu canal, tudo beleza? Eu espero muito que sim, galera, começando a missão aqui, Assassin o Alvo no GTA V Mano, fracassei muitas vezes essa missão, então resolvi gravar pra vocês, depois se conseguir passar, é muito simples, tá bom? O importante é que agora a gente vai conseguir passar, beleza? Já consegui passar e vou gravar pra vocês Então já deixa o seu like aí, tropa, deixa muito like, deixa seu comentário se eu conseguir ajudar você, beleza? E se inscreva no canal que a gente vai ter muito GTA V, muito tutorial legal aqui pra nós Galera, eu sempre errava a porta, por qual porta ele vai sair, eu sempre mirava na porta ali, ó, da direita Mas ele vai aparecer aqui bem pelo meio, a melhor forma de você mirar, beleza? Então fica bem no centro, pega sua arma aí de mira precisa, pega a snipe, beleza? E galera, esse checkpoint aqui, ó, esse negócio aqui que tá checando o horário que ele vai sair, você precisa deixar ele zerar, beleza? Muitas vezes a gente atirava aqui na pessoa errada, no insegurança, tem que deixar ele zerar, quando ele zerar é que ele vai sair, o carinha, beleza? Aí a gente vai meter aquela fuga louca, beleza? Que eu vou ensinar vocês aqui, porque se vocês não tiver cuidado, o insegurança sempre vai matar vocês Então fica até o final do vídeo pra você não ser eliminado, beleza? E é nóis, vamos lá, vamos partir pra essa missão aqui topzera Corre, Franklin, véi, os caras vão meter o caceto em tu, mano Corre Sobe aqui, é o jeito, bora, tropa Chegou a hora da fuga Lembrando, galera, que ele vai ganhar uma casa top, hein? Que eu vou gravar tudo pra vocês Se eu conseguir passar essa missão Mano, eu acho que eu vou ficar aqui Vamos ver Será que eles vão subir? Será que a polícia vai vir? Ai, não Ai, não, galera, eles conseguiram atirar no Franklin, mesmo aqui de cima Ai, meu Deus, eu tô nervosa, mano É o jeito, vai acabar me jogando nessa casa Mano, por onde é que eu vou? Graças a Deus, uma escada Ai! Mano, atirou bem no meu sovaco Coitado do Franklin, meu Deus Levou um monte de tiro aí no bumbum, tadinho Ó, quase morre Olha aí a vida Misericó Ai! Morreu Morreu não, mano Corre Como pode, mano? Como ele não morreu? Tem sete vidas, é um gato Não é impossível Com licença, senhor Depois eu devolvo seu carro, eu prometo Tchau, boa noite É isso aí, minha tropa A fuga é com a gente mesmo Simbora Ih, seu puliça Aí, já era, ó Ó, ó Ai, mano, que isso O cara me deu uma rasteira aqui, ó É isso aí, minha tropa Aí, ó, a gente acelera A cem quilômetros por hora Olha só Voou Voou Mano Do céu Eita Simbora É isso aí, minha tropa Conseguimos passar a missão Agora só falta despistar os policiais Eles já estão bem distantes da gente Com certeza a gente conseguiu Espero muito, muito, muito Que vocês tenham gostado Deixar o seu like Se inscrever no canal Que tem vídeo toda semana Quase todos os dias Beleza, minha tropa A missão cumprida Assassino no hotel completo É isso aí Agora a gente vai ganhar uma super casa Que logo eu vou fazer o tutorial pra vocês Beleza Só vou fazer, na verdade Um vlog da casa do Franklin É isso aí, minha tropa Até o próximo vídeo E vamos continuar aqui Com o finalzinho da missão O que é a próxima coisa? Vamos fazer, mas antes de tudo Eu preciso te dizer algo O nosso portfólio Está ficando um pouco Um pouco Então, eu pensava que Nós precisávamos Algumas associações E a propriedade Então, nós achamos A casa na Vinewood Hills Sim, claro, tudo Você sabe melhor Isso E nós precisávamos Alguém para viver Para taxas Então, alguns caras Moçam o seu tipo Oh, shit Você não tem que viver Com minha filha Com minha filha Não mais? Man, eu não sei O que a gente quer dizer Então, eu não sei